Vamos lá, voltamos mais uma parte, esse é o parte 2, antes de começar o parte 2, não esquece do like, não dê um dislike aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho e escreve nos comentários. Vamos continuar, 6 mil inscritos foi dia 19 de abril de 2022, depois de quase 3 semanas, quando foi a chegada de 5 mil, 7 mil inscritos 30 de março de 2022, depois que faltaria 3 mil inscritos para 10 mil, que foi a espera de 1 mês e 11 dias, e também 7 mil e 500 inscritos, 7 mil e 500 inscritos foi do dia 26 de junho de 2022, que faltaria 2 mil e 500 inscritos para 10 mil, antes que foi depois, e foi a espera de 26 dias para a chegada de 7 mil e 500, para faltar 2 mil e 500 para 10 mil, já estou com 10 mil e 300, e depois, e depois, eu não lembro que foi 8 mil inscritos no meu canal, eu não lembro que foi a data do que eu cheguei a 8 mil inscritos, e 9 mil inscritos, que faltaria 1 mil inscritos 25 de setembro de 2022, depois de espera, não lembro que foi a chegada de 8 mil inscritos, e depois, por último, 10 mil inscritos, 18 de novembro de 2022, foi a espera de 7 meses, foi a espera de 7 meses, é, 7 meses depois da chegada de 5 mil inscritos, foi a minha chegada de 10 mil inscritos, é o meu novo botão de... Bronze, 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 é o seu botão play de bronze aqui, tá pessoal? E Carlos Virgilio Alt for Pacing 10,000 subs, aí eu disse que era esse é inglês, Carlos Virgilio Alt, você passou 10 mil inscritos, é isso, é isso que eu já traduzido, Isso que é traduzido com sucesso, esse é o meu botão play de bronze, que fui eu que eu fiz em junho de 2022, que eu fiz isso aqui, tá? Esse é o meu botão play de bronze, a minha placa do botão play de bronze de 10 mil inscritos, pessoal, Meu botão play de bronze do meu canal do YouTube, aí, e assim que também, meu canal está com 10.300, Ainda faltam 9.700 inscritos, tá muito, muito longe ainda, 20 mil inscritos quando tivesse junho de 2023, não sei, vamos ver, né, pessoal? Então, foi isso, foi, isso foi a segunda parte e a última parte, a última parte também, pessoal. Eu agradeço a vocês aqui no meu canal, não esquece do like, não dê dislike aqui no meu canal, se inscreva-se no canal, ative o sininho e escreve nos comentários. Então, obrigado, até a próxima, até o próximo vídeo, tchau!